Não sei nem por onde começar, gente. É tanta coisa pra escolher pra comer. Mas eu acho que eu vou no arroz tutu. Nossa, vai ser o macarrãozinho ali também. Nossa, eu não sei. O que tem na fazenda, galera? O que a gente alugou? Pra ter que ir. Porque sério mesmo. Olha o Lucas. Olha o Lucas. Almoçamos e agora vamos tomar um banho nesta piscina. Tomar um sol. Porque, galera, meus amigos, sol aqui. Dois pra cada. E vlog no canal, mostrando tudo pra vocês. Mas eu quero mostrar antes, gente. Personalizado, ó. Zé Felipe Família. Zé quer pra gente levar bronzeador pra piscina, tal. Toalha. Personalizado. Tipo, mara. Gente, juro. É igual cachorro. Olha lá. Você quer uma cabrona. Você quer uma mãe da cabra. E aí, amiga? Eu achei que era pra entrar a cabra. É mentira. É por isso que... Ela cumprimentou um poru, amiga. Ela cumprimentou... Ela cumprimentou... É por isso que depois você sabe o que faz, né? Invade a casa e come tudo. A galinha tá ali, ela quer passar pra lá, mas o cachorro tá ali travando ela. Ela tá doidinha. Ela cumprimentou um poru. Você tá preferindo o cachorro que você Você tá preferindo o cachorro Você tá me perdido Lu, puxa muito Amiga Eu nunca tinha dado mamar, não? Não, primeira vez Ai, que morteiro, filho Calma Nossa, posso andar, né? O celular não estava em bolso, não, né? Não E olha quem chegou na fazenda, pessoal A mais princesa do mundo Nossa, ela tá linda Mãezinha Mãezinha Linda mãezinha Linda mãezinha Olha a nossa mesa De petisco, gente De frios Nossa, a gente tá muito chique, não tá, Manu? É igual a que tinha lá na festa É Não As vezes comida, burrada Gostando, amor? Muito É? Sim Ah, que ela engomeia lindinha Fofoqueira Fofoqueira Passa o dia na janela Cuidando da vida alheia Faladeira, matostela Fofoqueira Estou indo pro quarto Caçar rumo de cama Porque eu estou muito, muito, muito cansada O pessoal tá todo lá ainda Mas olha a minha cara De derrotada Preciso dormir, tipo Tô aqui deitada pra dormir Galera, eu sumi aqui Porque a internet caiu Pra todo mundo Ficou sem internet E acho que ela foi voltar agora há pouco Mas não dá pra postar nada E nem ver nada também Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Já estou aqui de pé Eu acho que não tem ninguém acordado Vou ter que acordar todo mundo, gente Ai, ai, ai Você dormiu com a luz acesa? Você acendeu agora? Não sei Nossa, dormiu bebinha com a luz acesa É carinha Lucas Bom dia Ai, eu sei que era o boi Ai, eu sei que era o boi Achei que era o boi Bom dia, linda Nem tem graça Então eu cheguei aqui E tava já acordado Graça tem, né Que aí é bom que ele já acorda É bom que você já acorda Pra gente tomar um sol Ah, é Nossa, o Tontão não pode tomar sol Porque ele fez cirurgia Acorda, menina Vem cá Você já conhece Esse meu jeito de chamar pra vida, né Pra brigar pelo seu dia Como ele merece O dia passa rápido Com um piscar de olhos E um tempo precioso demais Pra se perder Não tem só essa mesa Que eu não filmei pra vocês Assim, detalhes Porque senão não ia dar tempo De story Mas agora que eu tô falando Eu vou mostrar E tem essa mesa aqui também, véi Com bolo Doce Pudim Galera Como tem muita pessoa Aqui na fazenda Conectada na internet A internet não tá funcionando direito Então talvez Não vão ter momentos Que eu vou ficar Sumida Que a internet agora Tá pegando mais ou menos Pra estar todo mundo dormindo Bom dia Peixo A internet Foda É sério Que a única que tá pegando internet Não dói que eu quero postar alguma coisa Ai, uma formiga me picou Galera Achei chique, tá Vai colocar isso na piscina Estamos aqui na piscina As crianças As crianças As crianças